E aí meu povo, tudo certo, tudo tranquilo? Estamos de volta por aqui, eu, Leotinho, Rui e Davis Alberto para fazer o programa com você. Mas olha só, hoje vai ter uma novidade na tela do SBT Nacional. No programa do Ratinho de hoje vai ser realizada uma entrevista exclusiva com o ministro Sérgio Moro. Então você, ah, posso chamar? Posso chamar? Então traz o vídeo aí para a gente. Você não pode perder nesta terça-feira. Eu vou entrevistar o ministro Sérgio Moro. E você vai gostar muito dessa entrevista. No nosso quadro, dois dedos de prosa. Não perca nesta terça-feira no programa do Ratinho. As milícias estão dominando o tráfico ou o tráfico está dominando as milícias? O senhor nunca teve medo? Olha, eu sou um homem cauteloso. Então quando nós percebíamos que as ameaças, elas eram reais, nós tomávamos os procedimentos de segurança. Você anda com escolta, você anda com proteção. Quer dizer, a Lava Jato não parou. O Exército Brasileiro está preparado para agir em casa se precisar? Obrigado, ministro. Obrigado por ter vindo aqui, viu? Então olha só, que imperdível, né? Fica ligado no SBT Amazonas, porque com certeza vai ser uma entrevista que vai tirar muitas dúvidas do cidadão brasileiro amazonense e principalmente Manoara. Tá ok? Etnei Campinas Siqueira, de 32 anos, Thiago Teodosio da Silva, de 31 e Leandro Bezerra da Silva, de 24. Eles são suspeitos de roubar os pertences de carros que estavam estacionados em estabelecimentos comerciais. Sabe como? Usando o bloqueador de alarmes que é conhecido como Chapolin. Não é o Colorado, não. É o Chapolin Dispositivo. E eles foram presos pela equipe da 23ª SICOM. Quem conta essa história é o Baby Toy da TV em Tempo. Juliano Couto, na tela do Namira. Você já ouviu falar do Chapolin? Pois é, mas não é o Chapolin Colorado, não. O Chapolin é aquele aparelhinho que os bandidos usam, onde você acha que trancou aí a porta do seu carro. E no momento que você ativa o controle de longe, eles acionam esse aparelho e as portas do carro continuam destravadas. E aí a polícia prendeu um grupo aqui em Manaus que utilizava esse aparelho para roubar carros na cidade. Foram os policiais lá do 23º Distrito Integrado de Polícia, que fica no bairro Parque, 10 de novembro. A polícia prendeu aí o Whitney Campina Siqueira, de 32 anos, Tiago Teodosio da Silva, de 31, e Leandro Bezerra da Silva, de 24 anos. Eles estavam com esse aparelho conhecido como Chapolin. Esse aparelho também é conhecido como o Chupa Cabras. E olha só, além disso, a polícia prendeu dois veículos que eram utilizados para percorrer as ruas de Manaus para levar esses aparelhos aí, onde os carros acabavam sendo roubados. Um carro modelo Celta e um Voyage Prata. Inclusive, esse Voyage estava com a placa com a numeração raspada. Ele estava estacionado bem em frente a um banco, ali na Rua do Comércio, no bairro Parque 10, onde os bandidos estavam ali por perto roubando os carros das proximidades. E aí teve uma perseguição policial, porque eles perceberam a viatura da polícia e a viatura percorreu ali as ruas do bairro Parque 10 e eles foram presos ali no campo do Buracão. Os três foram levados ao 23º Distrito Integrado de Polícia e agora vão ficar à disposição da Justiça. Volto ao estúdio. É, meus amigos, não contavam com a estúcia da polícia, né, meu amigo? Agora acabou para vocês. Traz a imagem dos três aqui para mim, aí, Gisiel. Joga aqui, olha, vamos mostrar como eles são pequenininhos, né? São tudo pitiquitinho. Olha só o tamanho das crianças, olha só. Tudo playboyzinho. Olha aqui o cabelinho, né? Olha aí, esse daqui é meio corcunda, parece que está com tatu. Ordinário. E o outro aqui, ó, posando. É, meu amigo, agora acabou para vocês, meus amigos. Acabou para vocês, né? A casa caiu pra ti, mano. Porque a mente, né, e na prática, são três caras tentando dar uma desperta. E agora, bom, presídio, né? Simples. Fato. E foi apresentado na manhã de hoje o autor do homicídio que teve como vítima o próprio filho. A vítima tinha de sete anos e foi encontrada morta na casa onde eles moravam no bairro. Essa situação que nós iniciamos o programa de hoje. Samara Maciel teve lá e traz a matéria pra gente. Exatamente. O Rogério ainda foi na prisão preventiva decretada ontem à noite. Ele confessou aqui na delegacia ter assassinado a criança. Ele disse que foi um tipo de brincadeira que fez com o filho quando o menino estava virado de costas para ele. Vamos agora tentar falar com o delegado, titular aqui da especializada em homicídio. Então, olha só. Camarada foi apresentado, né? Mais informações como essa você vai conferir durante o programa agora. E também no Jornal em Tempo, às 6h15 da tarde. Então, não perde. Porque você vai acompanhar direitinho e saber o que realmente aconteceu e o que vai acontecer a partir de agora. Ah, é? O Rayão veio aqui pra dizer que tem a sonora do delegado da homicídio, que é o doutor Paulo Martins. Traz aqui pra nós. No depoimento dele, ele alega que ele estava com raiva da avó da criança, no caso a mãe dele, né? A mãe do autor. E em função dessa raiva, ele teve a ideia de desforrar, de agredir o próprio filho pra magoar a avó. Então, dessa agressão, resultou no que vocês já sabem, né? Ele acabou premeditando todo um crime, matou a criança apaulada e depois enterrou. Um crime brutal que chocou, acredito, que toda a sociedade amazonense. Ele e a criança e a avó moravam na mesma residência, né? No Jorge Teixeira, a quarta etapa. E eles, sempre, segundo eles, ele estava tendo atrito com a mãe dele, no caso a avó da criança. E em função desses atritos, que ele se aborreceu e resolveu praticar esse horrível crime que agora nós. Obrigado, doutor Paulo Martins. E eu espero que ele pague por esse crime. Traz a imagem da criança, olha só, gente. Criança de 7 anos de idade, inocente, né? Que jamais demonstraria ali que pudesse oferecer perigo à pessoa. Agora, veja só, o pai matou por conta de se envingar da avó. Que situação, minha gente. Que situação. Eu espero que esse camarada fique atrás das grades bastante tempo. Que nenhum de nós, aqui da sociedade, possamos ter contato com esse camarada. Porque, minha gente, olha só a crueldade que ele cometeu com essa criança de 7 anos. Nós vamos encerrar o programa. Fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Eu vou sair desse clima tenso. Quero mandar um abraço pro meu amigo Davidson Barroso. Desejar um feliz aniversário pra ele, pro Jonathan Valencia, que são amigos meus, que estão fazendo aniversário hoje. Um abraço pra todo mundo que nos fez chegar até sua casa nessa manhã. Eu vou chamar agora a Marcella Asmar, aqui na tela. Eu tô. 11 horas e 5 minutos. Olha só como é que tá hoje, Luiz. Não tá muito mais bonito, Luiz. Não tá mais bonito, Luiz. Azuz ontem, disse que não gostou e eu fui lá e meteu um, deixa eu ver como é que é isso daí. Nude. É o nude, famoso nude. Olha o nude da Marcella Asmar. Que charme. Se você ouvir pelo Instagram ou pelo site, eu vi o nude da Marcella Asmar, é somente da unha. É somente da unha. Nudes da Marcella Asmar, tá aqui o nude da Marcella Asmar. Minha amiga, tchau, tchau, um bom programa. Um beijo pra você, Luiz Rodrigues.